O Nival não sabia que o Jair está no São Paulo? Eu não. Outra! Sabia não, Jair? Sabia não, mãe. Eu estava com a Lorena. Tem foto lá. Quem é o Nino? Leve um tricote, você ouve o Chirinho? Não, eu estou aí, não é isso. Não, eu estou aí, não é um vídeo, ok? Você sabia que ele estava com a Lorena. Eu sabia. Eu estava com a Lorena e não foi para o São Paulo. Ah, é? Ué, mas você está gravando o vídeo do C2. Ah, vai tirar, cara. Tem roupa? Olha aqui, corno. Eu estou tirando a foto, corno. Aí é só, tem que olhar para o cara do bola. E aí, menina? Vamos, eu estou... Nem olhando tudo. Você não vai, não. Espera aí. Vê se você é forte. É isso, cara. Vê se você é forte. Vê se eu fazendo. Vê pra sempre. Obrigada.